Me joia, Frazão! Você me joia, Frazão! Muito obrigada, gratidão! Em nome de Boteco do Barão, mais! Pá do Flamengo da Itaúga! Em nome de Aja Lucros, Investimentos! Em nome de Perconfecções! Em nome de Banda Encontro das Águas! Estúdio Marcelão, Botocoma, Live Show! Desejo ficar contigo E lhe pegar o meu sincero amor Você nem sabe o que é isso Mas como eu quero sentir teu prazer Desejo ficar contigo E lhe pegar o meu sincero amor Você nem sabe o que é isso Dê, mas como eu quero sentir Vem ficar comigo Quero sentir teu prazer Vem me dar seu abrigo Quando eu te vi pela primeira vez Eu me apaixonei E agora louca eu estou O seu amor O seu calor Estou sozinha, por favor Fica comigo O seu amor O seu calor Estou sozinha, por favor Fica comigo Vem me amar Vem me amar Precisa amar o seu ouvido Desejo ficar contigo E lhe pegar o meu sincero amor Alô, produção Você nem sabe o que é isso Quantas pessoas Dê, mas gente aí Desejo ficar contigo E lhe pegar o meu sincero amor Você nem sabe o que é isso Mas como eu quero Vem ficar comigo Quero sentir Vem me dar seu abrigo Quando eu te vi pela primeira vez Eu me apaixonei Agora louca eu estou Agora louca eu estou O seu amor O seu calor Estou sozinha, por favor O seu amor O seu calor Estou sozinha, por favor Vem me dar comigo Oh, baby, amar Sucesso! Sucesso! Pra você dançar Depois de muito tempo Que a gente não se vê Eu descobri essa paixão ardente Por você, por você Agora o que posso falar Pra convencer você Voltar pra mim Como eu te amo E o meu amor é todo Quando o amor renasce assim Não dá pra controlar Siga o que você quer de mim Estou pronta pra te dar Eu amor Eu amor O meu amor é todo o seu Eu amor Eu amor O meu amor O meu amor é todo o seu Eu amor Eu amor Sai dele ali! Samara show! Ao vivo, legal! Olha os meus cançarinos Vem aqui, menino! Ainda estou aqui Meu bem a esperar O que você um dia Prometeu me dar Sai doida, Marcela! E como é triste A minha solidão Dá pra dançar Em cima do tapete E tá esperando Alguém que me vê Sai doida, Marcela! O maestro top Tchau, gente! Obrigada, obrigada! Obrigado pra si Obrigado, meu Deus! Deus abençoe vocês! Sucesso! Calma aí, calma aí! Obrigada, gente! Muito obrigada de coração A cada um que compartilhou Que curtiu, comentou Muito obrigada e gratidão Deus abençoe a vida de cada um Que a voz compartilhou e nos ajudou Essa live é em prol Dos nossos amigos Músicos De cada um que tá com a gente, tá bom? Obrigada, Marcelão! Estúdio Marcelão, puto cor Obrigada, meu Deus! Obrigada, Senhor! Obrigada, cada um! Obrigada, maestro! Minha ruda! Obrigada, obrigada! Meus amigos! Meus fãs! Vocês são demais, mil! Amo vocês! Tchau, gente! Muito obrigada de coração, youtuber! Um beijo! Seu Samara Show! Arriba! Samara Show! Uou! Uou!